Veja os momentos mais chibatas da 36ª rodada do Brasileirão. Venha ganhar dinheiro se divertindo com os jogos da Cool One. No Bingo você compra sua cartela por apenas R$ 1 e concorre a 3 prêmios. Se você for o primeiro a completar uma linha, você ganha. Completando duas linhas, você ganha mais. E completando tudo, Bingo! Faça seu cadastro e ganhe 100% de bônus no primeiro depósito. Na Cool One é jogar e ganhar. Link na descrição. Vim trabalhar passando o filme, melhor que tá vendo porqueira. Mas tá na reta final, homem. E você tá na frescagem comigo até o fim. Olha esse lance do flu contra o São Paulo. Cano recebe, goleirão fora do gol e ele manda essa. E quem confia em goleiro do São Paulo tem até pena. E no zagueiro tu confia? Caso clássico de Pereira Vírus. Sorte dele que foi pra fora. Ave Maria cheia de graça. Em Havaí e Santos o que não podia era botar a bola no chão. E ficaram só no pingue-pongue. E Marco Leonardo deu até um banho no próprio companheiro. E depois caiu de maduro. Ainda queria um pênalti, o bonitinho. Agora olha o que Cleiton do Bragantino faz. Ixi, entregou com força o munguzá pro outro. Ah, infelida as costas oca. Como é que tu faz um negócio desse, homem de Deus? Como é que tu quer que eu te defenda, infiteto? Agora a gente tem que tirar o chapéu pra Arthur. Que molesta de drible foi esse, João? Nem ele sabe como fez isso. Ainda deu um totózinho pro outro que quis arrancar o travessão à força. Pra que essa brutalidade? Agora a lezeira grande foi de Fernando Sobral do Volzão contra o Timão. Pense numa pereirada grande. E quase Yuri Alberto faz. Ei, Laiá. Eu soube que teve uma bizonhada do Flamengo. Foi essa aí de Diego. Arrumou um contra-ataque da Gota pra Aleph Jaca. Mas o Hugo como um bode... É Aleph e Manga, João. Eu sei, eu disse só pra frescar. Vai dentro. Marinho também fez lambança? Na cara do gol. E ele conseguiu fazer o mais difícil. Era pra fazer o gol? Sabia, não? Deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e se cadastre na Kuan. E tenha diversos jogos para apostar e fazer uma grana extra. Links na descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.